Se meu pai é o rei, o meu pai é o Xalá, sou cigano de Pemba, filho da estrela do mar. Se meu pai é o rei, o meu pai é o Xalá, sou cigano de Pemba, filho da estrela do mar. Se meu pai é o rei, o meu pai é o Xalá, sou cigano de Pemba, filho da estrela do mar. Se meu pai é o rei, o meu pai é o Xalá, sou cigano de Pemba, filho da estrela do mar.